Sexta-feira, nós vamos fazer uma arte. Nós vamos ali soltar a creche. Só que antes tem que fechar as portas de tudo, né? É, porque a creche é um furacão, elas destroem tudo. Olha as caras. Eu vou virar a câmera que você solta lá. Espera, vai ver. Olha como que a creche chuta. Bora. Bora, meninada. Primeiro que sai aqui, hein? Bora, 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 bora. Quem ficou para trás? Julieta. Julieta está travada, hein? Julieta, assim que é a Julieta. Olha o Romeu. Não. Mãe, o que foi? Está com sono? Pera, que alegria é essa? Olha, está emborcado. Vem, peguei, peguei. Agora fica assim. Pronto. É o Ranzinza, né? É o Ranzinza? Vai, está dormindo ainda. Meu Deus do céu, não dá nem para filmar o furacão. Olha a bagunça. Olha o que está comandando. Bora. Olha lá. Tá bom. Percebendo que aqui tem esconderijo. Olha a alegria. Cadê? Cadê a meninada? Nina. É... Julieta. Ranzinza. Sabiazinho. E aí, Sabiazinho. Tô lindo, curtinho. Essa garota aqui do lado, Leandro. Talvez a gente tenha alguma surpresa daqui um dia, né? A gente não pode falar, não. Toda vez que a gente fala... Talvez. É. Toda vez que a gente fala, alguma coisa acontece. Tá faltando gente. Ele é sênio. Não brincar, gente. A Nina não quer brincar. Eu sei mesmo, né? Isabelê mudou de fato, né, filha? Isabelê olha assim, ela fala assim... Ai, meu Deus. Ela fala assim... Ai, meu Deus. Meu pai, eu vou ter que prender todo mundo e vai ser muito difícil. É. Soltar é uma alegria e nem prender, gente. Vocês não imaginam. É tipo assim, manhã inteira, né? Né, Isabelê? Não, eles... Ultimamente, né, a gente tá demorando a soltar, né? A gente soltava todo dia. Agora não tá dando tempo. Agora, quando solta, eles querem tirar o atraso. Por exemplo, olha onde eles entraram. Como é que tiram... Três onças daqui e um cachorro do mato? Olha aí. Olha os healers, né? Que estão comandando. É. Não é, Fabiá? Aí, olha ali a farra. Olha aí. Ai, meu Deus. Nossa, mais um. Três onças. E um cachorro. Olha a farra. Olha. Olha a farra. Olha a farra. Boni. Olha o Tinoco. Tinoco, onde você tava? Sei que tava... Sei que tava chamando todo mundo pra ir, né? Olha o Tinoco ali. Eu não sabia que o Tinoco tava aqui. As três filhotas também. Peca bom a nenhuma. Não é Tinoco. Tinoco, você tava aqui, meu filho. Você tava... Você tava... Talvez a gente tenha que levar no Corco. Deixa eu brincar mais um pouco. Aí a gente... Começa a chamar. Julieta. Agora falta o Romeu e o Sabiá. A Ana já foi levar os cachorros pra prender. A Nina tá pra trás. Porque se não levar os cachorros, ninguém vem. Aí vem o Romeu. Faltando só o Sabiá agora. Cadê o Sabiá? Isabelê, traz aqui, minha filha. Traz aqui todo mundo, por favor. Aqui, ó. Sabiá. Olha o Sabiá lá. Isabelê. Isabelê, vem pra cá. Nina. Olha lá o Sabiá. Vindo lá no fundo. Bora, Sabiá. Olha a arte. Sabiá. Olha o Sabiázinho vindo lá. Vem, Sabiá. Vem, Sabiá. Bora. A última brincada antes de entrar. Sabiá. Sabiá, você é onde você tava, meu filho? Olha lá. Pronto. A Nina viu. Começa tudo de novo. Vou pegar ele. Bora. Bora, Romeu. Bora. Todo mundo. Bora, bora, bora. Isabelê aqui. Nina. Bora, Sabiá. Sabiá gosta daquele canto ali. Bora, Julieta. Julieta, aqui, minha filha. Ai, pronto. Julieta vai pela casa. Romeu. Bom, pelo menos não foi resgatado à força. Não, que ele vem ali. Deu um caçula. E vai no colo. Ele vai espernear. Calma. Calma. Ligou o menino birrento. Sabiá. Aus, – 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 hopiá.